Xuxa, aí Xuxa, olha só a Xuxa no cantinho dela e a Marina não deixa ela em paz, olha só a Marina, vai brincar no seu cantinho, na sua toca, vai aqui, é muito trelosa essa cachorrinha, aqui chega fofa, olha só ela brincando, brinca com ela Xuxa, que ela é bebê ainda, olha só como ela é de carinho, elas brincam, se divertem, isso caiu, virou do beiço, toma Marina, chega Marina, para o seu cantinho ali, sim, olha como ela é trelosa a Marina,